Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Eu quero ver o tocador E o dançador Puxando fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Eu gosto de soltar balão Tomar quentão Pra puxar fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo É hora de falar de amor Eu já tô puxando fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Eu hoje tô puxando fogo Eu hoje tô puxando fogo O fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Oh minha filha Tô tão doente Ataca, genipa Ataca, genipa Cadê, meu bem? Estou chamando por você Cadê, meu bem? Volte de novo pra mim Cadê, meu bem? Eu preciso te encontrar Estou cansado de esperar Não posso mais viver assim Cadê, meu bem? Tu de lá e eu te cá Cadê, meu bem? Não posso ter alegria Cadê, meu bem? Se você quiser voltar Eu te prometo perdoar A nossa casa está vazia Oh minha filha Oh, eu tô tão doentinho Cadê, meu bem? E quando o meu bem chegar Cadê, meu bem? Vamos viver direitinho Cadê, meu bem? Nunca mais eu vou brigar Pra gente não se separar Não quero mais ficar sozinho Cadê, meu bem? Quem tiver o seu amor Cadê, meu bem? Cuidado pra não perder Cadê, meu bem? Oi, veja que eu estou sobrando Sem carinho e passecendo Não suporto mais viver Cadê, meu bem? Oh minha filha Tô tão doente Precisa chorar hoje Cadê, meu bem? Estou chamando por você Cadê, meu bem? Volte de novo pra mim Cadê, meu bem? Eu preciso te encontrar Estou cansado de esperar Não posso mais viver assim Cadê, meu bem? Oi, tu de lá e eu de cá Cadê, meu bem? Não posso ter alegria Cadê, meu bem? Se você quiser voltar Eu te prometo perdoar A nossa casa está vazia Cadê, meu bem? Oh minha filha Tô tão doente Hoje tem festa no Arraia O quadrimônio é vento no burlar Hoje tem festa no Arraia O quadrimônio é vento no burlar E por causa disso eu não vou lá O quadrimônio é vento no burlar E por causa disso eu não vou lá O quadrimônio é vento no burlar Hoje tem festa no Arraia O quadrimônio é vento no burlar Hoje tem festa no Arraia O quadrimônio é vento no burlar Você se lembra do Caruaru O quadrimônio é vento no burlar Você se lembra do Caruaru Quando o palco deu Naquele grande sororê Ai, por causa disso eu não vou lá O quadrimônio é vento no burlar O quadrimônio é vento no burlar O quadrimônio é vento no burlar E aquele cabra que partiu Pra ser sorrindo se tem que ter lá Nós temos que brincar Aquele cabra que partiu Pra ser sorrindo se tem que ter lá Nós temos que brincar O quadrimônio é vento no burlar 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 Vamos lá pra ver que o pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria Tem um zanfoneiro, o melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza, vai amanhecer o dia Vamos lá pra ver que o pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria Tem um zanfoneiro, o melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza, vai amanhecer o dia No som do tapumba, eu castigo a morena Vai ser de fazer pena, vai ser de fazer dó A poeira levanta, apaga o candinheiro Então eu sinto o cheiro, o cheirinho do suor Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Hoje eu caso Zé Pretinho, 26 no Ipiranga Vou levar todo mundo Vou levar Elias Alves, vou levar Jota Luna Vou levar o Lito e Silva, vai todo mundo comigo Vamos lá pra ver que o pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria Tem um zanfoneiro, o melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza, vai amanhecer o dia No som do tapumba, eu castigo a morena Vai ser de fazer pena, vai ser de fazer dó A poeira levanta, apaga o candinheiro Então eu sinto o cheiro, o cheiro do suor Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando-te, procurando-te, procurando-te Passei a noite procurando-te, procurando-te, procurando-te Eu vivo triste, meu amor, me beija mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tem a pena se ele é matador Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador pra você ver Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando-te, procurando-te, procurando-te Passei a noite procurando-te, procurando-te, procurando-te Chega pra perto, me dá uma roxo, que eu já tô roxo de tanto roer Acende o fogo da minha fogueira, é que a noite inteira eu só voltei morrer Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer uma linda flor Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando-te, procurando-te, procurando-te Passei a noite procurando-te, procurando-te, procurando-te Eu vivo triste, meu amor, me beija mesmo que não seja beijo de amor Este teu beijo sei que me envenena, mas não tenho a pena se ele é matador Eu quero um beijo, me lascar um cano, pois eu sou baiano, o cabra beijador Eu quero um beijo, me lascar um cano, pois eu sou baiano, o cabra beijador Morena, diga onde é que tu tava, aonde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando-te, procurando-te, procurando-te Mandei limpar o galpão da estrada do Paió Hoje é noite de São João e vamos ter forró Mandei limpar o galpão da estrada do Paió Hoje é noite de São João e vamos ter forró Contratei o Gesso, filho, eita, sanfoneiro macho Vai passar a noite toda puxando seu oito baixo Festa boa igual a minha pode haver, mas eu não acho Mandei limpar o galpão da estrada do Paió Hoje é noite de São João e vamos ter forró Mandei limpar o galpão da estrada do Paió Hoje é noite de São João e vamos ter forró Vai ter muita brincadeira pra toda rapaziada Tem milho, verde e canjica Questão e batata assada Canapoa de alambique Comprei dezoito canadas Mandei limpar o galpão da estrada do Paió Hoje é noite de São João e vamos ter forró Mandei limpar o galpão da estrada do Paió Hoje é noite de São João e vamos ter forró Contratei o Gesso, filho, eita, sanfoneiro macho Vai passar a noite toda puxando seu oito baixo Festa boa igual a minha pode haver, mas eu não acho Mandei limpar o galpão da estrada do Paió Hoje é noite de São João e vamos ter forró Mandei limpar o galpão da estrada do Paió Hoje é noite de São João e vamos ter forró Isso é que é festa Assim sim né glimilda Oh minha filha... volta eu tô tão triste Ô dor de cotovelo danada Tá eu e nós popo aqui sozinho Tem quadrilha na roça, quem vai mais eu vambora A caminho da roça, arruma a trouxa é hora, tá? Tem quadrilha na roça, quem vai mais eu vambora Sim A caminho da roça, arruma a trouxa é hora Tem Rita, tem Teresa, tem Milo Verda Mesa Tem tudo com franqueza Pra quem eu eu chamo a iaia Pra as festas de terreiro, tem tira-granadeiro Tem fole e sonfonê Pois então vamos aproveitar É Vambora! Você quer noite boa pra isso? Minha filha forte Ô mãe, ó eu aqui de novo Tem quadrilha na roça, quem vai mais eu vambora A caminho da roça, arruma a trouxa é hora, né? Tem quadrilha na roça, quem vai mais eu vambora Pra onde? A caminho da roça, arruma a trouxa é hora Tem Rita, tem Teresa, tem Milo Verda Mesa Tem tudo com franqueza Pra quem eu eu chamo a iaia Pra as festas de terreiro, tem tira-granadeiro Tem fole e sonfoneiro Pois então vamos aproveitar É? Mas Pia, Olavo Mário Tô com a saudade tão grande, avisa ela pra vir, meu filho Então manda a Gama Júnior, viu? Tô com a saudade tão grande, avisa ela pra vir, meu filho Não ouvi cantar o sabiá na bananeira, amor Na bananeira ouvi o sabiá cantar Tio, 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 tio Canta, canta, sabiá Tio, 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 tio Que bonito o seu cantar Tio, 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 tio Canta, canta, sabiá Tio, 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 tio Que bonito o seu cantar Mandei o sabiá cantar um pouco do meu viver Não mandei eu, pois o meu cantar não dá Só gosto de cantar no lugar que tem banana Veio a cobra caninando e quis pegar meu sabiá Tô com a saudade tão grande, avisa ela pra vir, meu filho Sabiá cantar Tio, 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 tio Canta, canta, sabiá Tio, 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 tio Que bonito o seu cantar Tio, 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 tio Canta, canta, sabiá Tio, 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 tio Que bonito o seu cantar Eu parti para pegar o diabo da caninã Nenhuma toceira de cana, ela queria me agarrar Pulei de lado e subi na humburana Tio, 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 tio Que bonito o seu cantar Tio, 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 tio Canta, canta, sabiá Tio, 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 tio Que bonito o seu cantar Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que o burro me dou Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que o burro me dou Eu vou pra todo canto desse meu Brasil Quem foi que já viu Eu viajar sozinho Só ando no quentinho Na minha cabina O cheiro de uma menina Encurta meu caminho Eu só viajo agarradinho Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que eu morro de dor Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela já tem o trem vista Só sei andar com o choda de lado Não sou culpado de ser motorista Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que eu morro de dor Eu vou pra todo canto desse meu Brasil Quem foi que já viu Eu viajar sozinho Só ando no quentinho Na minha cabina O cheiro de uma menina Encurta meu caminho Eu só viajo agarradinho Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que eu morro de dor Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela já tem o trem vista Só sei andar com o choda de lado Não sou culpado de ser motorista Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que eu morro de dor Eu já comprei um amor Vim de mão de milho Pra festejar meu alegre São João Já tem três potes pra fazer buchada E uma latada pra se dançar o baião Um tocatô já foi contratado E convidei uma gota de mulher O arraial tá todo enfeitado Só falta agora é começar o arrasta-pé Começa já Começa já A fogueira tá queimando e o balão já está no ar Começa já Começa já Começa já Começa já A fogueira tá queimando e o balão já está no ar É que eu já comprei Vim de mão de milho Vim de mão de milho Pra festejar meu alegre São João Já tem três potes pra fazer buchada Já tem três potes pra fazer buchada E uma latada pra se dançar o baião Um tocatô já foi contratado E convidei uma gota de mulher O arraial tá todo enfeitado Só falta agora é começar o arrasta-pé Começa já Começa já A fogueira tá queimando e o balão já está no ar Começa já Começa já A fogueira tá queimando e o balão já está no ar Olha aí Ai meu chefe A fogueira tá queimando e o balão já está no ar E a fogueira tá queimando e o balão já está no ar E a fogueira tá queimando e o balão já está no ar Já faz tempo, muito tempo não lhe vejo Meu desejo era rever sua pessoa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Não lhe que se falaram mal Se disseram coisas da sua pessoa Se todo mundo fosse igual Era tão legal, mas essa gente joa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Já faz tempo, muito tempo não lhe vejo Meu desejo era rever sua pessoa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Levei a vida a lhe esperar E a me perguntar se ainda vivia Aquele nosso amor antigo Que por um castigo eu tanto queria Você chegou, meu bem, agora Bem na hora da tristeza como eu padecia Ah, já faz tempo, muito tempo não lhe vejo Meu desejo era rever sua pessoa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Eu ontem fui a Bahia Pra ver a festa do gonfim Estava tudo pra moço Que até os santos viram pra mim Desci, fui lá na praça Havia gente que nem cacau Eu perguntei o que é É pra ver mané, só pra virimbal Segura, mozaguinha Naquela roda de gente eu pedi O povo sorriu Me sei, quero mais licença Aí foi quando o mané me viu Pegou o seu instrumento Acaba sua noé, um arame, um pau E disse nesse momento Eu vou dar show de birimbal Eu ontem fui a Bahia Pra ver a festa do gonfim Estava tudo pra moço Que até os santos viram pra mim Desci, fui lá na praça Havia gente que nem cacau Eu perguntei o que é É pra ver mané, só pra virimbal Naquela roda de gente eu pedi O povo sorriu Me sei, quero mais licença Aí foi quando o mané me viu Pegou o seu instrumento Acaba sua noé, um arame, um pau E disse nesse momento Eu vou dar show de birimbal Segura, amor, Jaquim! É amor que faz saudade Sente saudades quem tem amor Eu esperei até que o meu amor voltou E a saudade se acabou Eu esperei até que o meu amor voltou E a saudade se acabou Meu amor estava destante Eu pedi por caridade Ela ouviu, me atendeu Voltou depressa Matou a minha saudade E agora ela voltou E agora ela voltou Muito alegre eu fiquei Nunca mais eu vou chorar Vou abraçar E depois me casarei E depois me casarei Jamais eu vou chorar Vou abraçar E depois me casarei É amor que faz saudade Sente saudades quem tem amor Eu esperei até que o meu amor voltou E a saudade se acabou Eu esperei até que o meu amor voltou E a saudade se acabou Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Eu vejo o cidadão desocupado No salão agraciado Caia com decoração O burro que trabalha pra morrer O burro ninguém vê O burro ninguém vê Nem sequer ganha ração Trabalha mas ninguém não reconhece O burro é quem merece Pelo peito medalhão Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Por mais que ele tem murro Não bota o burro pra trás Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro O burro é quem trabalha De verdade bota água Na cidade trabalha na construção No meu burro não tem dia No meu burro não tem dia nem tem hora Saio pelo mundo agora procurando diversão Eu sei que vocês todos reconhecem Que o burro é quem merece Pelo peito medalhão Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem trabalha Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem trabalha O burro é quem trabalha Obrigado.